Como superar três crises em um casamento Naquela quarta-feira, às 19h30, a Igreja Monte Sinais se encheu com fiéis ávidos por orientação e ensinamento. Sob a direção do profeta pastor Marconi Silva e da pastora Juliana, o culto de ensino prometia abordar um tema desafiador, como superar as três crises mais difíceis de um casamento à medida que as luzes da igreja se atenuavam e a congregação se aquietava. A pastora Juliana se aproximava do púlpito, sua expressão serena transmitindo uma mistura de compaixão e determinação. Com uma voz calma, mas firme, ela iniciou o culto citando três versículos, um para cada uma das crises a serem discutidas. Crise financeira O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23 Um queridos irmãos, muitas vezes nos encontramos em situações de escassez, onde as preocupações financeiras podem abalar a estrutura de um casamento. Mas lembrem-se, Deus é nosso provedor. Ele nos assegura que não nos faltará nada. Devemos confiar em sua provisão e buscar sua orientação em tempos de necessidade. Perda de um filho Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5 4 A dor de perder um filho é indescritível, e muitas vezes parece que não há consolo possível. No entanto, a palavra de Deus nos assegura que Ele está conosco mesmo nos momentos mais sombrios. Ele nos conforta em nossa aflição e nos ajuda a encontrar forças para continuar. Nossa fé é nossa âncora nesses momentos de tempestade. Infidelidade, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3 9 A infidelidade é uma das provações mais difíceis que um casamento pode enfrentar. É uma ferida profunda que pode parecer impossível de curar. No entanto, através da fé em Cristo, podemos encontrar perdão e restauração. Devemos buscar a orientação divina para superar essa crise, reconstruindo a confiança e fortalecendo os laços do amor. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like. Se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças, e mais que Deus os abençoe ricamente em sua jornada matrimonial e que vocês continuem cultivando um amor que perdura para sempre. Até a próxima! E que a paz do Senhor esteja com vocês! Paz e graça! Amados irmãos e irmãs! Sou o Profeta Pastor Marconi Silva e hoje vamos mergulhar nas águas turbulentas das crises matrimoniais. Sejam bem-vindos à nossa comunidade online. Peço que interajam conosco, deixem seus comentários e compartilhem suas experiências, pois juntos podemos aprender e crescer. Vamos começar abordando a primeira das três crises mencionadas, a crise financeira. Nos versículos que foram citados, vemos a promessa divina de provisão e cuidado, tanto no Salmo 23, 1 quanto em Filipenses 4, 19. No entanto, também somos lembrados da importância da sabedoria financeira, como em Provérbios 13 horas e 11, que nos ensina sobre a importância de administrar nossos recursos com prudência quando um casal enfrenta dificuldades financeiras. É crucial trabalharem juntos, unindo forças para enfrentar os desafios. É o momento para revisar cuidadosamente as finanças, estabelecer prioridades e tomar decisões sábias sobre como gerir os recursos disponíveis. A comunicação aberta e honesta é fundamental nesse processo. Além disso, não devemos esquecer que nossa confiança está em Deus, que promete suprir todas as nossas necessidades. Portanto, enquanto nos esforçamos para resolver os problemas financeiros, também devemos manter nossa fé firme, confiando na providência divina que possamos encontrar forças uns nos outros e na orientação do Senhor para superar esses momentos difíceis. Estamos aqui para apoiar mutualmente e orar uns pelos outros. Por isso, convido a todos a compartilharem suas lutas e necessidades, para podermos caminhar juntos nesta jornada. E vocês, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham através das plataformas online, não se esqueçam de deixar seus comentários. Qual foi a pior crise que vocês enfrentaram em seus casamentos? Estão passando por alguma crise no momento? Compartilhem conosco suas lutas e necessidades, para podermos estar em comunhão e oração uns pelos outros. A perda é sempre difícil, seja de dinheiro, bens materiais ou até mesmo de um emprego. Mas quando enfrentamos a perda de um filho, essa dor chega a ser insuportável. Nos versículos que foram citados, encontramos conforto na promessa de que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e ele salva os de espírito esmagado. E em Mateus 5, 4, somos lembrados de que os que choram serão consolados pelo Senhor. A perda de um filho é uma ferida que penetra profundamente em nossos corações. É uma dor que parece não ter fim, uma cicatriz que nunca desaparece completamente. Em momentos como esse, é vital que o casal se permita sentir toda a extensão da dor, permitindo-se chorar, lamentar e compartilhar seus sentimentos um com o outro. E, mais uma vez, não devemos esquecer que o Senhor está conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele nos conforta em nossa aflição e nos ajuda a encontrar forças para continuar. Embora a perda de um filho seja uma dor que nunca desaparecerá completamente, podemos confiar na promessa de que seremos consolados pelo amor e pela graça de Deus, portanto, amados, se vocês estão passando por essa terrível provação, saibam que não estão sozinhos. Que possamos nos apoiar reciprocamente, encontrar conforto na presença do Senhor e buscar juntos o caminho para a cura e a esperança renovada. Como bem disse o irmão, tudo é difícil nesta jornada da vida, mas quando decidimos compartilhar nossas vidas com alguém através do sagrado vínculo do casamento, anelamos que seja para sempre. No entanto, uma das mais dolorosas provações que um casal pode enfrentar é a infidelidade nos versículos que foram citados, encontramos orientações valiosas sobre o amor verdadeiro e os perigos da infidelidade. Em 1 Coríntios 13, 6 ao 7, aprendemos que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O verdadeiro amor suporta tudo, acredita em tudo e espera tudo. Por outro lado, Provérbios 6, 32 nos adverte sobre as consequências devastadoras da infidelidade, destacando que aquele que comete adultério não tem juízo e está destruindo a si. A infidelidade no casamento traz consigo uma carga pesada de tristeza, choro, decepção e até mesmo doenças, tanto emocionais quanto físicas. Não é apenas uma quebra do vínculo matrimonial, mas também uma ferida profunda na alma e no espírito. Superar a infidelidade requer um compromisso profundo com a honestidade e a vulnerabilidade. O casal deve estar disposto a enfrentar as causas subjacentes do problema, seja a falta de comunicação, insatisfação emocional ou outros desafios. É um processo doloroso e desafiador, mas também é uma oportunidade para crescer em entendimento mútuo, perdão e renovado compromisso. Nesse momento de crise, é crucial buscar ajuda, seja por meio de aconselhamento matrimonial, terapia individual ou apoio da comunidade de fé. É também um momento para buscar a orientação e a força de Deus, que pode restaurar o que parece estar irremediavelmente quebrado, portanto, amados, que possamos encarar a infidelidade com coragem e determinação, buscando a verdade, o perdão e a restauração. Que o amor verdadeiro, que tudo suporta, seja nosso guia nesta jornada de cura e reconstrução. Amados irmãos e irmãs, quero deixar com vocês esta poderosa reflexão sobre as crises que enfrentamos no casamento, na crise financeira, podemos sentir o peso das preocupações e incertezas enquanto enfrentamos números que parecem nunca se equilibrar. No entanto, é na vulnerabilidade compartilhada que encontramos força para seguir em frente. O amor paciente e bondoso, como descrito em 1 Coríntios 13, 4, nos lembra do compromisso de enfrentar juntos cada desafio, renovando nossa esperança e determinação a cada passo. Na perda de um filho, somos envolvidos pela escuridão dos dias pesados e a ausência insuportável de quem partiu. A pergunta por quê? Ecoa sem resposta, mas é na fé e no amor que encontramos refúgio. As palavras de Mateus 5, 4 nos asseguram que, mesmo nas lágrimas mais amargas, há a promessa de consolo divino e a esperança de dias mais serenos, onde o peso da saudade será suavizado pela presença do Senhor. E na infidelidade, somos confrontados com a dolorosa revelação de uma quebra na confiança e no compromisso mútuo. As palavras duras são trocadas, os olhares esquivos revelam o peso do arrependimento, mas também há uma escolha a ser feita. A confissão corajosa, como nos lembra Tiago 5, 16, pode ser o primeiro passo para a cura e a restauração do relacionamento. Enfrentar a tempestade juntos, com honestidade e compaixão, pode abrir caminho para um novo começo, construído sobre bases mais sólidas e verdadeiras. Amados, que possamos encontrar conforto e orientação nas palavras da Escritura, que nos lembram do poder do amor, da esperança, da fé e da restauração do perdão. Que a luz da verdade divina guie nossos passos enquanto enfrentamos as tempestades da vida matrimonial e que a paz de Deus esteja conosco em todos os momentos. Em conclusão, enfrentar as crises mais difíceis de um casamento não é tarefa fácil, mas é possível quando estamos ancorados na fé, no amor e na comunhão uns com os outros. Sejam crises financeiras, a perda de um filho ou a infidelidade, cada desafio nos oferece a oportunidade de crescer, de nos unir e de fortalecer nosso relacionamento, que possamos lembrar sempre das promessas divinas de conforto, provisão e perdão, encontrando na palavra de Deus a orientação e a força necessárias para superar cada obstáculo. Que saibamos valorizar a importância da comunicação aberta, da honestidade e da compaixão em nossos relacionamentos, mesmo nos momentos mais difíceis. Que a experiência compartilhada na Igreja Monte Sinai seja apenas o começo de uma jornada contínua de aprendizado, crescimento e renovação matrimonial. Que possamos continuar a apoiar mutualmente, a orar uns pelos outros e a buscar juntos a plenitude do amor e da graça de Deus em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe e nos guarde em todos os momentos, fortalecendo-nos em nossa jornada matrimonial e nos conduzindo à plenitude de seu propósito para nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço imensamente por dedicar seu tempo a esta reflexão e por se juntar a nós nesta jornada de crescimento espiritual e fortalecimento dos relacionamentos. Se você foi abençoado por este conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixar seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas, se você deseja apoiar financeiramente este ministério e contribuir para a continuidade de nosso trabalho. Você pode deixar sua gratificação através do PIX, toda a contribuição é imensamente valorizada e nos ajuda a continuar espalhando a mensagem do amor e da graça de Deus. Que Deus continue a iluminar seu caminho com sua infinita graça e amor. Amém.